Boa tarde, boa tarde, graça e paz, cela renascer, Aracaju, Sergipe, minha intimidade com Deus, momento de oração. Glória nesse momento pela sua vida, abençoando a sua parte, meu Deus e meu Pai, em teu nome santo, meu Deus. Toca na vida de cada um, Jesus. Espírito Santo, morre, meu Deus, abençoando, dando da tua graça, experiência, aquilo que a pessoa precisa, se é uma cura, que você vai receber em nome de Jesus. Deus toca, Senhor, com o poder de cura, meu Deus, dessa vida. Prospera, Pai, essa vida em nome de Jesus. Derrama na tua presença, derrama na tua glória, Pai, em nome de Jesus. Eu peço o poder de Deus, eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo sobre essa vida. Te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Valeu demais. Tchau, tchau. Uma boa tarde de Deus.